Eu peço a assessoria para que requeira ao presidente da Assembleia Legislativa que o resultado dessa audiência da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Penal seja levado a termo pela taquigrafia e cópia seja encaminhada à Casa Civil e à Secretaria de Assuntos Penitenciários. Reis, só mais uma parte. Tem dois policiais penais no fundo, inclusive três, agora estão os três. Aquele caso que eu falei para você das armas, que eles têm um porte na função e já foi cometida uma aberturaidade pelo secretário, quando pegou só as armas dele e não levaram eles para a delegacia. Aquele inquérito que eu já disse, que virou abuso de autoridade contra o secretário e mais quatro pessoas na SAP, e agora ele está pedindo a demissão desses tais três aqui e mais dois pais de família. Então, como que eu vou acreditar que uma pasta que nós estamos pedindo o fim do assédio moral, sendo que o secretário assedia? Então, o que está acontecendo na SAP hoje é... E não adianta fazer, fizeram um comunicado na pasta da SAP, nas redes sociais dele, citando o caso dos alunos, mas tem que falar a verdade. Quem enquadrou o secretário em abuso de autoridade foi a delegada. Um BO que ele fez para investigar o porte ilegal. E o nosso porte pessoal é inerente à função conquistada lá em 2003, no governo de esquerda. Eu falo isso sempre porque é uma provocação mesmo, Reis, porque foi o governo do PT que nos deu o direito de portar arma. E também foi luta, né, Gilson? Foi luta também. E é o porte pessoal, não estou falando de porte institucional. Institucional, tanto é que nós estamos com uma reclamação no STF. Agora nós acreditamos, Reis, eu sei que você como deputado nessa questão fica meio amarrado, fica amarrado. Nós temos ações já na justiça, nós vamos defender. Só que o probatório, você sabe que é um processo simples. Nós sabemos que daqui mais dois meses, se a justiça for prevalecer e a juíza catar as nossas manadas de seguros que nós entramos lá, porque o secretário, quem vai admitir eles? O mesmo secretário que está sendo acusado de abolutoridade é uma vingança do secretário. Demonstrando, mais uma vez, que um policial militar, um coronel, não sabe como andar, uma pasta que não é um quartel. A SAP não é quartel. E coronéis estão acostumados, né, Reis? Estão acostumados a se mandar e a pessoa obedecer. Se não obedece, é presa. Só que aqui no sistema prisional, ele encontra homens de fibra. Não só eu, como muitos guerreiros aí no sistema prisional. E nós queremos que a legalidade seja obedecida. E agora, esse processo que ele montou para expulsar, se não houve crime, não houve falta. Então, como que ele quer pedir agora, no processo do probatório, a demissão desses cinco pais de família? Lógico, nós vamos dizer para eles, na defesa deles, estamos expondo, até com a autorização deles, porque agora chegou no limite. Porque a perseguição agora, ela extravasou. Porque agora ele quer, assim, matar os sonhos, deixar cinco famílias aí desassistidas, porque eles estudaram, eles sonharam em ser policiais penais, amam o que fazem, e aí foram aí, aí está, estão sendo perseguidos pelo secretário da pasta, e isso é grave. Obrigado, Reis. Só ratificando, para que as cópias sejam das notas taquigráficas, seja encaminhada para a Secretaria de Assuntos Penitenciários e a Secretaria da Casa Civil. A nossa reunião será agendada, a reunião da Frente Parlamentar será agendada em data oportuna para o próximo mês. Não havendo mais tempo, eu declaro encerrados os nossos trabalhos. Tenham todos uma boa tarde. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Nossos irmãos da Polícia Militar estão aqui também. Irmãos, eu sou o Marcos, eu sou um que está envolvido na questão das armas aqui da EAP. Dinsson também é um dos nossos colegas que estão aqui, tem outros colegas e tem outros que estavam na Blitz de hoje, que foi programada. Para aqueles que não sabem, a Secretaria tem falado que nós estávamos dentro da EAP com armas. Isso não é verdade. A nossa arma foi adquirida legalmente, com a autorização da Polícia Federal, seguindo todos os critérios que foram exigidos. E conforme foi solicitado, nós deixávamos as nossas armas aqui na portaria. Depois de nos identificarmos, mostrarmos a nossa funcional, que nós temos uma cédula de identidade funcional e temos o registro das nossas armas. Conforme foi falado, nós não possuímos registro de armas. Isso é mentira. Foi falado lá na delegacia que nós não possuímos o registro das armas. Nós mostramos aqui o registro das nossas armas, apresentamos aos policiais que hoje estão aqui e que estão sendo punidos, serão punidos, por uma irregularidade que o secretário está cometendo. Os nossos irmãos policiais que trabalham aqui na SAP, eles foram forçados a pegar nossas armas aqui e levar para o distrito. Isso é ilegal. Eles deveriam ter nos acompanhado até o distrito, delegado do 13º distrito. Foi muito correto na realização que ele fez. Ele não fez um processo por corte ilegal de armas e mandou o processo aqui para o nome do DP. Quando foi aberto aqui, foi feita uma apuração com pedido de abuso de autoridade. Não como nós pedimos. Nós não pedimos nada disso. Nós estamos dentro da lei. A lei 10.826, inciso VI, número 7, nos dá o corte de armas. É um corte federal. Nós seguimos todas as regras. E agora nós estamos sendo punidos por isso. Foi feita uma avaliação. A secretaria pediu a nossa avaliação de desempenho. Agora, ela tinha sido feita no dia 24. No dia 25, eu tenho a primeira, a nossa secretária, a minha unidade especificamente, pedido que eu terás a minha avaliação de desempenho, e incluí-se pelo diretor da unidade, que é uma pessoa muito correta, que está contra isso também, não contra a unidade do cargo. Então, é isso que eu muito queria passar para vocês. O Dígson vai dar uma palavra para vocês também. Mas, todos estão, nós estamos dentro da legalidade. E contamos com todos vocês também. Muito obrigado. Bom dia a todos aí. Então, no momento a gente perde a força de vocês, né? Porque é o que a gente vai ter no momento. Dentro das unidades, todo mundo está indignado com isso que está acontecendo, porque a gente tem o porte de arma inerente à função. Eles alegam que poderiam dar o porte para a gente após a gente fazer o curso. Porém, a gente começou a trabalhar nas unidades antes de fazer o curso. A gente já está exercendo as nossas profissões. A gente já está correndo o risco que todos vocês correm, e qualquer policial. Então, isso é um direito nosso. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que não precisa da arma para se defender, mas isso é um direito de cada um. Quem acha que precisa da arma para se defender, tem que ter. A gente tem família. Então, a gente está trabalhando. A gente passou por um concurso difícil. Depois de passar por esse concurso, a gente esperou mais cinco anos. E quando a gente entrou para trabalhar, acontece esse tipo de perseguição. Infelizmente, hoje é com a gente. Amanhã pode ser com qualquer um de vocês aí. O que ele está fazendo com a gente, ele vai fazer com vocês também. Então, o que a gente precisa é da união mesmo de todos vocês, para a gente não deixar que isso aconteça. Tá? Agradeço a todos aí. Bom, o Jimmy, né? O Jimmy, né? O Jimmy são de Marcos. E também tem o André, tem outro guerreiro lá. O compromisso do Supuspés, que é com a legalidade. Várias pessoas vieram me falar disso. Eu gravei um vídeo. Quando eu estava no acesso, o Fernet veio aqui. Nós tentamos negociar, porque na primeira reunião, que nós fizemos na Sapa com o secretário, nós já apontávamos sobre a questão do porte de arma. Foi até pauta no Fernet, quando estava o restivo, porque a nossa CIF ceda a identidade funcional. Eu posso dizer para vocês, quantas funcionais que eu já tive. Quantas funcionais que eu já tive. E é justamente isso. O que dá direito ao porte é a lei. Porque quando nós brigávamos lá, o Wellington vai se lembrar disso, que é mais antigo que a ele, que é de sistema, nós brigávamos pelo direito de proteger as nossas vidas. E foi feito um trabalho lá, monstruoso, inclusive foi num governo de esquerda que nós conseguimos o porte de arma. E esse porte de arma pessoal. Então a lei nos deu o direito. A Sapa sempre forneceu para nós uma outra CIF. Porque o policial militar na rua, o civil, quando vê, o que está com a sua arma, o crato em dia, está liberado. Aí agora nós temos uma questão administrativa que sempre foi incorreta. E nós tivemos mais força agora que tem uma reclamação no STF, que inclusive, todos que já foram punidos, é bom deixar isso claro, todos que foram punidos, se nós ganharmos, vamos ganhar lá no STF. o que vai demonstrar sim que existe uma resolução, que é uma lei, que não nos dá direito ao acesso. O policial civil hoje, tem para comprar uma arma pessoal, ele compra e só apresenta no seu RH o gráfico. O que ele é, é policial civil. E com a polícia penal, colocada no artigo 4.4, nós somos policiais. Então, essa ilegalidade cometida, essa perseguição cometida, e é justamente isso, pessoal. E essa comoção, que todos possam saber, né, eu sei, porque agora, a gente também está indo por tudo ou nada. Porque a vida desses, a vida pessoal, desses cinco pais e famílias, está sendo colocada em cheque, eles foram chamados de criminosos. E até falaram, ah, eles combinaram, combinaram aí o depoimento. Não, eles só falaram a verdade. E foram colocados, colocados em uma sala, e cada um chamado, uma roubadinha. Porque se eles fossem apresentados, junto com as armas, o delegado ia mandar todo mundo embora. E vai também, mais uma dica, pessoal, que nós temos que instruir. Você só entrega a sua arma, lá, para a autoridade policial. Você jamais entregue a sua arma, na mão de ninguém. Não entregue a sua arma, na mão de ninguém. Vai ser conduzido, se você passou por um assalto, e atirou, teve que, teve que até matar o cara na rua aí, ou deu tiro, nenhum policial vai pegar a sua arma na mão. É o delegado. É só o delegado. Com você presente. E isso não foi feito. Por isso que, a delegada, nos seus entendimentos, arrolou a questão do arroladoridade. Então, se eles não estão respondendo o crime, por que está respondendo uma falta funcional? Por que está sendo pedido, o seu, a sua exageração? Eles não são criminosos, pessoal. E é esse exercício que eu aprendi a minha vida toda, quando eu falei aqui, que eu vim de uma família pobre, que eu fui muito ajudado, que eu procuro exercer, e devolver para as pessoas, o quanto eu tive de ajuda, no concurso para mim entrar, que eu me deu para de casamento, que é o Bado Laricão, e pagou a minha inscrição no concurso, que eu não tinha dinheiro. Eu acho que muitas pessoas ali, quando eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. Quantos alunos aí, que nesse último concurso, já falam, não tem condições. Nós abrimos a porta do sindicato, para algumas pessoas dormirem lá, porque não tinha condições, de se sustentar aqui em São Paulo, até cair o primeiro salário. Então, guerreiros, nós temos muito, e aí sim vem o exemplo, né? Se o chefe principal, a secretaria está fazendo isso, ele abre a porta para todos, que são líderes, chefes, diretores aí, fazerem a mesma coisa. Com isso, temos que acabar com a cultura do assédio no nosso nível. E a legalidade, as leis, porque nós somos cumpridores da vez, e nós, como demonstrou aqui, nós estamos cumprindo muito mais, que a lei determina. Quando você chega e assume, contra um raio, contra três, quatro, cinco pavilhões, quando você aceita picar, porque acontece isso, pessoal, plantões de 24 horas, tem um da litoral que está convocando as pessoas para dobrarem o plantão de 24 horas, e você, lá na vontade de ajudar, porque, como o Mornelis disse, quando virar um TAD, ninguém vai querer saber o que você fez a maio não. Quando a pessoa que dirige, quem está na escolta, dirigindo aí longos quilômetros, inclusive são impedidos de vir em mim, é um lugar que ele voltar, como acontece com os AIVPs, anda 200 quilômetros, mas ninguém sabe o que acontece na viagem, que não pode dormir, tem que voltar para São Paulo, porque senão vai tomar uma punição. E é isso que o sindicato faz, dá essa cobertura, e antes, pessoal, se vocês fizerem qualquer função, podem nos procurar hoje. Lá está, os 5 pés, pois nós temos um sistema de atendimento, temos diretores, às vezes, hoje eu estou devorando para responder, não é por maldade, é porque a gente está com 30, 40 mil contatos no WhatsApp, e agora, correndo a estrada, a gente fica sem sinal, a gente procura responder, mas tentou vários diretores pelo atendimento do nosso online, para tirarem as dúvidas também, para não cometerem nenhuma desigualidade. Também peço aqui, porque as pessoas estão me cobrando, cadê os outros sindicatos que não estão fazendo as assembleias? Aí você tem que perguntar para eles. E é justamente isso, mais uma vez, eu tenho que afirmar aqui o nosso compromisso com a negociação. Setembro é esse mês, e a paciência, no dia 25 de setembro, acaba, e nós vamos começar mais uma batalha em que nós seremos campeões. Obrigado, pessoal. Bom retorno para todos. Obrigado. 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 Obrigado.